Eram melhores amigos, o avô fazia o café da avó, eram companheiros de novela, a coisa mais linda de se ver, e é assim que é com você. Como é bom, Karen, encontrar alguém que te compreenda, que tenha paciência necessária e que se importe com você. Como é bom saber que tem um amigo, um amor confiável para estar ao seu lado e que te faça lembrar seu avô amado. Ele admira demais a sua dedicação ao fazer as coisas. A sua determinação em fazer tudo muito bem feito. Ele tem certeza absoluta que você é a melhor e mais dedicada funcionária que uma empresa possa ter. Porque você se dedica 200%. Casamento é isso. Vamos juntos, vamos juntos com ela, vem! Sem amor, sem amor, sem amor, só sei que sem amor. Por um instante, por um instante, por um instante, você é o meu bem, por uma solidão. Como é que você faz um negócio de ver? A prova não vai ser desmoronado A prova não vai ser desmoronado